Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista. Hoje eu estou indo para o Congresso Internacional da Sociedade de Arteoscopia do Quadril, que fica no Chile, e eu estou aqui no aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre. Passando pela segurança, eu me lembrei de uma pergunta que muitos pacientes fazem. Doutor, a prótese do quadril, a pita do detector de metais, se isso acontece, como proceder? Essa é uma pergunta extremamente comum. Infelizmente, isso é um desconforto que acontece e que as pessoas que fazem prótese vão ter que lidar. Em geral, a prótese apita nos detectores de metais. Claro que depende da sensibilidade do detector. No banco, não é tão comum apitar, mas pode ser que ela dispare o detector de metais. Mas no aeroporto, ele sempre dispara. Eventualmente, se o paciente é muito grande, às vezes pode o detector não pegar. Mas, via de regra, ele sempre detecta o implante metálico, que é o componente metálico que contém na prótese de quadril e na prótese de joelho. Como proceder? Eu acabei de passar pela segurança do aeroporto e me certifiquei novamente qual é o procedimento que o paciente tem que fazer na presença de uma prótese. Então, se vocês fizeram uma prótese de quadril e vêm no aeroporto, passaram pelo detector, antes de passar pelo detector de metais, avisem que vocês têm uma prótese de quadril e já retirem os calçados antes de passar pelo detector e o cinto. Se vocês passarem o detector de calçado, eles vão obrigar vocês a voltarem o detector e tirar os calçados. Então, tire o calçado, tire o cinto, passe pelo detector, avisa que tem um implante metálico, que é uma cirurgia de quadril, de joelho, ou até uma haste, que foi uma sequela de traumatismo, por outras razões, qualquer tipo de implante metálico de médio porte para cima. Aí vocês vão avisar para a amostra da segurança que vocês têm um implante metálico e vocês vão passar por uma revista manual. Esse é o procedimento padrão que ela me explicou. O procedimento manual, ele implica em vocês serem revistados com aquele dispositivo, aquela varetinha de detecção de metais. A varetinha, não apitando, passa por uma palpação, uma revista manual, né? Se for o homem, vai com segurança masculina e a mulher vai com a segurança feminina. E, às vezes, pode, inclusive, pedir para ver a cicatriz. Eu sei que é desagradável, eu sei que é chato e que demora. Mas, infelizmente, esse é o preço que a gente paga para ter um grau de segurança maior. Então, espero que vocês compreendam esse desconforto que ocorre. E, assim, fiquem tranquilos que passam centenas de pessoas por dia, passam pela segurança com esses implantes e eles estão bem acostumados. Então, espero que na próxima vez que vocês forem viajar, tenham implante, não se sintam tão constrangidos com isso, que é uma coisa extremamente comum. Certo? Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, por favor, compartilhem o vídeo, mostrem para os seus amigos que têm algum implante, que possam ficar com essa dúvida, ou se eles vão fazer alguma cirurgia e têm essa dúvida no que se refere aos detectores de metais. Certo? Um abraço, então. Até mais. Seguimos com a viagem para o Chile. Em breve, vou trazer mais novidades e mais vídeos para vocês. Eu vou tentar fazer umas lives na ida para o Chile. Vamos ver se isso dá certo. Um grande abraço. Até mais.